Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho com o Gabriel e Companhia Limitada. E, mano, já diz o velho ditado, né? Quando a treta não te procura, você vai atrás da treta. Eu tô aqui com duas missões aqui, uma seria essa aqui de manter prisioneiros. O problema é que eu não tenho sela pra manter os prisioneiros, mesmo sendo poucos dias, eu não tenho sela e serão quatro ataques. E esses caras aqui, mercenários, esses caras vêm com granada, vêm com molotov e eu não tenho defesa pra isso. Se eles forem sapadores, eu me lasco. Provavelmente são sapadores. Essa outra aqui, a cada 24 dias eu vou receber um ataque. Isso aqui pra mim é ótimo. Se eu manter isso aqui, eu vou aceitar essa missão aqui, então. Eu vou aceitar com o Kwon. Vou aceitar com o Kwon. Né? Preciso fazer as coisas acontecerem. Preciso começar a aceitar essas missões. Aparecer o lugar no mapa, deve ser perto. Deixa eu ver onde que é. A outra missão ali, acho que não dá pra aceitar não, porque além de ter que segurar os prisioneiros na base, vão ser quatro, acho que cerco. Se marcar, acho que é cerco. Então, é melhor não. Por enquanto, não. É do lado mesmo. Ok, vamos acelerar isso aqui. Nice. Chegou as cápsulas. É do Kwon, né? Isso aqui. Implantar. O que o Kwon tem agora? Bloqueador de dor. Beleza. Mais aço pra mim. Obrigado. Vocês já se posicionam lá. Esse Tony. Esse Tony, mano. Só vem. Só vem pro pai. Deixa eu diminuir só um pouquinho mais a velocidade. Easy. GG. Nice. Isso aí vai me dar bastante aço, fora o que caiu lá em cima. As coisas começaram a acontecer de novo. Certo? Vamos acelerar isso aqui. Essa parede aqui é do quê? Ardose. Eu tenho ardose? Eu não tenho. O que eu tenho aqui disponível de bloco? Não tem mais nada. De bloco eu não tenho mais nada. Tem que deixar assim por enquanto. Se tiver um meteoro, já me ajuda. Caramba, tá frio, hein? Não sei não. Se aceitar essa outra missão, não seria uma má ideia. Eu tô no meio do inverno. Final, na verdade, né? Do invernão. Ah, mas os caras vêm agasalhados. Eles aguentam. Pelo menos pro ataque, eles aguentam. Vai, mano. Desmonta esses mecanoides aí. Preciso desse aço pra repor a munição. E aqui também. Preciso de pegar esse aço aqui, ó. Bom, a quantidade de munição que eu gastei e a quantidade de aço que eles vão dar sai no lucro aqui, né? Das cápsulas mais o que os mecanoides vão dar sai muito no lucro. Olha lá, já tá repondo já a munição. 90, 90, 90. Tá na metade. Tá na metade. Mas é que tem bastante. Quanto tem aqui? 7. 140 de aço. Isso é bom. Se vier uma outra missão que seja um pouco mais tranquila... É... Eu não tenho como ver quanto tempo falta pro ataque dos caras, né? É, não dá pra ver. Nossa, tô no polo aqui, ó. Se eu tento pôr o mapa pro lado até a câmera gira porque eu tô exatamente no polo norte. Bom, tá repondo a munição aqui. Isso é bom. Ih, esse trumbo aí tá... Tá bichado, hein? A docilidade dele tá caindo demais. O que eu posso fazer com esse trumbo? Esses caras aqui... Eu ataquei esses caras, né? Esses aqui são inimigos. Estoura. Drogo parentesco. E aqui é o Império. O Império Toneutro, menos 31. Mais um pouquinho, o Império fica meu inimigo também. Tava pensando em levar esse trumbo pra cá, hein? Me mandar o Tone nessa versão aí. Deixa eu ver quanto eu tenho de comida. Tem 100 refeições prontas. O que eu tenho? Eu tenho 23 pratas só. Eu não tenho como levar muita coisa pra negociar, mano. Tá caindo a docilidade do trumbo, tá vendo? Eu queria pelo menos um comércio, alguma coisa. Não tenho como negociar. De novo. Cadê eles? Cápsula de novo. Opa, agora é ceifador, hein? Ceifador é sempre um perigo. Ainda mais quando a defesa não tá pronta. Ah! Faltou o Tone colocar... Aqui pra granada. Vamos ir pra cá. Arlene vem pra cá. E o Tone... Vem pra cá. E fica atacando granada nesse ponto aqui. Devagar. Gabriel. Esse cara aqui. O Tone vai ter que mudar de posição. Gabriel, você alcança isso aqui? Não. Nice. Estulou. Vocês dois descem pra cá. Na frente do canhão não é uma boa ideia, não, né? Estourou. Filha da mãe. Filha da mãe. Estava estunado e mesmo assim conseguiu destruir minha torrinha. Ok. Libera aí todo mundo. Pega aqui. E acelera. Pelo menos as coisas estão acontecendo, né? Melhor do que ficar parado. É... Caiu mais cápsula, né? No mesmo lugar. Caramba! Transporta. Friozão brabo, hein? Mais um pouquinho. Nem os mecanóis já aguentavam o frio. Priorizar o trabalho na mini torreta. E esse trumbo, hein? Nem pra vir um comerciante. Eu preciso de comerciante, gente. E tá desnutrido. Deve acabar morrendo de fome. Alguém alimenta o trumbo aqui, por favor? Ah, eu não tô fazendo ração porque eu não tenho carne. Acabou a carne toda. Peraí, mas o trumbo come refeição. Que área que o trumbo tá? Deixou aumentar a área do trumbo. Apesar que, mano, ele vai acabar... Ele não vai aguentar. Ele vai perder a docilidade. Mas eu queria manter ele, pelo menos, até o final. Pra ver se vem um comerciante. Se eu consigo comerciantes. Deixa eu expandir a área aqui. Pra que eu não precise ficar alimentando ele toda hora. Pronto. Come lá, meu filho. Sozinho agora. Você se vira. Ó, deu bom. Repus as torretas. Repus o aço. Repus a munição, né? Porque as torretas estavam tudo sem... Aí, ó. Pegando o aço de volta. Cada 24 dias eu vou receber um ataque, né? Isso é certeza. Então é praticamente por cada estação... Vai chegar um ataque aqui. Deixa eu ver. É, pelo menos a alimentação dele... Ó, já tá em 1 já a docilidade dele. Se chegar em 0, é melhor eu já abater logo. Eu tentei esperar o máximo possível. Passar o... Passar a lambida logo. Dá pra esperar, não. Pelo menos isso vai dar chifre, vai dar pele. E aí eu já faço o outro casaco que tá faltando. Melhor assim. Você fez seu trabalho, Trumult. Você só comeu, né? Mas eu queria muito ter negociado ele. Agora eu tô dependendo só de arroz. Já tem bastante. 736 arroz. Deixa eu juntar aí. Porque na hora que entrar a carne eu vou precisar fazer ração. Porque eu já tô sem combustível. Só tem 107 combustível químico. Deixa eu ver aqui nas tarefas de fabricar ração. Esquartejar sempre detalhes da fabricação de comida frua, carne e tudo, né? É. É isso mesmo. Peraí que tinha alguma coisa... Não, tá certo. Produtos animais aqui que é polvo fertilizado e geleia de inseto. Também pode. E carne de inseto também. Uma coisa que a gente não vê nesse mapa é... Inseto, né? Invasão, é... Infestação... Inseto não vê nesse mapa aí. Como passam, passa a faca. Quantas peles de trumbo eu fiquei agora? 100. Não é mais, não? Ó, o Gabriel já foi lá fabricar. Podia ter feito uma obra de arte, pelo menos, né? Dois casacos de pele de trumbo, bom. Foi melhor, hein, Gabriel? Já foi bem melhor. Esperar acontecer alguma coisa aqui agora. Nem missão tá vindo mais. Ah, eu tô me coçando pra pegar essa missão aqui, viu? Me coçando. Vamos esperar acontecer alguma coisa aqui, senão não pode ser nada. Quanto falta pra essa missão expirar um dia? Não, acho melhor não arriscar, não. Vão ser quatro cercos, mano. Abrigo para um duque. Vamos ver. Não posso aceitar, porque tem que ter uma... Até pra próxima. Vamos lá, vamos aguardar aqui alguma coisa. Bom, depois de um tempão aqui, e muito arroz acumulado... Não falta aqui nessa colônia arroz. Mandaram a missão aqui, de um expelidor. Vou ganhar 402 de prato e uma camisa saipocos excelente. Eu vou aceitar, mano. A missão é uma estrela só. Vou aceitar. Manda aí o que tiver que mandar. Expelidor de fumaça. O que tem lá? Um inimigo. Então vamos pegar aqui... Vamos formar aqui uma caravana. Vamos levar o Kwon. E o Gabriel. Vamos ficar sem marido, as duas. Item leva aí umas... 30 refeições? 30 tá bom, né? 30 tá ótimo. Se tiver muita coisa pesada lá pra carregar... Será que tinha que mandar mais alguém? Mano, eu vou levar o Tony. Só de mula. Escolher a rota. 30 refeições? Confirma. E vai, meu povo. Cápsulas de transporte chegaram. Ah, chegou as recompensas, né? Aí, boa. Agasalho vocês têm, então... Deixa eu ver vocês no mapa aqui. Ah, eu não levei colchonete, né? Droga, eles saíram... Sempre esqueço de olhar... Mas não tinha colchonete também, né? Não adiantava. Não tinha. Tinha um colchonete, que é o colchonete do Tony. Vamos lá, vamos aguardar isso aqui agora. Beleza, chegaram. Vamos lá. Ir para a área. Tem um mecanoide. Isso aqui vai ser legal. Mete bala já nesse bicho aí, mano. Calma, um pouquinho mais lento, porque eu preciso controlar isso aqui. Estuna ele aqui. Para o Tony... Atacar uma granada nesta área... Aqui, assim. Perfeito. É só meter bala. Nice. O que tem aqui? Hum, era para ter trazido granada, né? Era para ter trazido granada. Esse negócio explode. Eu não lembro se esse negócio explode. Acelera. Como é que estão aqui? Alimentação, descanso. Falta muito? Nossa, o Tony está atacando granada. Esse Tony é uma anta, mano. Ainda ficou atordoado ainda por cima aqui. Caiu aqui. Nossa, um componente. Meu Deus do céu. Libera essa galera para comer. Tem que esperar o Tony desatordoar agora. Vamos lá, vamos esperar o Tony voltar ao normal. Vagando psicótico. Bom, a missão foi completada. Eu não vou conseguir levar nada de volta daqui, porque as coisas são muito pesadas. Pelo menos um componente, né? O que mais que tem aqui em volta? Uma mesa. Um geyser. E só. Vai, Tony. Como é que estão as coisas lá com a Suelen? Elas estão de boa. Os maridos saíram. Elas estão com humor lá no teto. E aí? Bora? Ih, agora o Gabriel ficou atordoado. Aí não, né, mano? Não sei se ficar com essas gracinhas aí. O próximo é o Kwon. Parece que é. Se eu montar a caravana e voltar já. Reformar a caravana. Os três. O que eu levo de item aqui? Levo o componente. Dá para levar umas escórias. O ceifador dá 15 de... Só que ele pesa 45 quilos. Então não, né? Dá para levar os pedaços tudo de aço. Ué, tá bom. Escolha a rota. Confirma. Eles voltam mesmo, bichado? Eles estão descansando, né? É, estão descansando. Eles ficam parados. Aí, estão voltando. Beleza. Ok. O humor deles está voltando já ao normal. Tony não está mais vagando. Eu não sabia que não precisava esperar. É só reformar a caravana e voltar. Olha, o Tony está 100% já. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Caramba, eu saí de lá e esqueci que vai vir invasão daqui, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho